Bom, aí, irmãs, eu estou de volta com mais um vídeo de Ford Amateur Sport 7 no canal, eu sou o Steronline, estamos de volta com uma Road Atlanta 7, mano, faz muito tempo que eu não corri a Road Atlanta, então vamos testar o Nissan GTR 02 nela e seja o que Deus quiser, mano, tem carros melhores? Tem, sempre tem, mas a gente vai dar um jeitinho aqui e vamos encaixar o Skyline nela. Mano, deixa eu dar um like e fortalece que é nóis, filho. Vambora, deixa o like aí que ajuda pra caramba, mano. Vambora. Arrancadinha é nóis. Cuidado que tem S2000, vai ser uma corrida difícil. Vai ser uma corrida difícil. Pode ir, pode ir, relaxa. Vai de boa, eu seguro aqui. Nossa, todo mundo saiu. Vambora, galera, preciso que vocês comecem... Me fudeu. Preciso que vocês comecem a andar com esses carrinhos, tá ligado? Primeiro já foi. Vai entrar no meu carro. Não, consegui sair. Vambora. Até parece, né? Até parece, né? Mas ele não ficou puto pra caralho. Valeu, mano. Ó o maluco empurrando. Tem que empurrar mesmo, mano. Tem que empurrar mesmo. Tem que empurrar mesmo. Se não empurrar, nós não conseguem chegar no primeiro, mano. É foda. Eu vou pegar uma foda. Você já caiu? Olha esse caralho. Ele disse que era 2.30 noob. Vai ser mais cinco minutos. É, eu vou pegar um chão. Ok, um chão. Oh, o que aconteceu? Tá foda. Pra que esse maluco te ir reta, o carro dele é pior que o meu, mano. É não. Fiquei com dó do S2000. Fiquei com dó do S2000. Ó, chegamos, hein? Chegamos. Eu tenho que entrar mais em bicado. Tô em bicando um pouco. Olha o aldão. Caralho. Que é isso, mano? Pra que? Esse nervosismo todo? Só que o maluco de trás também chegou, né? Ó. Aí. Posso brincar, não. Por quê? Meu carro tá na desvantagem. É um carro de curva, né? É um carro de muita reta. Então, qualquer... Quanto mais rápido eu conseguir passar esse maluco... Melhor pra mim. Vou dar uma tentativa agora. Agora, ó. Não, ele fez... Ele fez fechado. Vou tentar lá. No final, dá uma... Hum... Retardatário. Agora. Relaxa, filhão. Não dá pra passar, não, mano. Se ele não... Não vai prestar. Sabia. Sabia que ele ia fazer merda. Agora eu não consigo segurar a Mercedes, mano. Tentar fazer o máximo aqui, mas... Acho que não dá, não. Vamos ter que brigar nessas voltas aí. Ó. Não conseguiu segurar o carro. Não tá se... Ixi, aí ele errou. Mas ele chega de novo, mano. Questão de tempo. Peguei. Cá. Cá. Uma volta, foi uma corrida da hora, mano Deu pra gente passar bastante carro Fiquei com dó do S2000 Muita dó mesmo Mas eu não ia aliviar Porque se eu demoro pra passar o S2000 Aqui Embora a gente quando fez a curva junto Deu um toque e ele acabou saindo Eu ia demorar muito pra chegar nos caras, mano Ó, fazendo 1, 3, 4 Os caras fazendo 1, 3, 5 Ó, tudo andando na Na mesma balada, mano Não tinha como ficar esperando, não Às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais agressivo E GG, é nóis Bora pra mais uma, mano Mano, sem ficar, ah, mas bateu Reclama que bateu, eu nunca mais reclamei Que me bateram nos lobbies, nunca mais Nunca mais reclamei, então Tamo aí Porque a galera fala assim, ah, você Reclama que batem em você Mas você pode bater, mano Se não aguentar, pode bater Foda-se, mano, vamos correr em Sonoma 4 voltinhas, lancerzinho Testando lancer, filho Só brinca com o garoto Quando bota o lancer é triste Quando bota o lancer é triste Nossa, arrancada Ó quem tá aqui A dificuldade em pessoa Caralho, mano Meio da grama assim Opa, foi de novo Tá bêbado Ó, de novo Só administrando Ó, como é que ele vai Concentração, estéreo Concentração Hum, aí abriu demais Aí abriu demais Esse cara tá vindo aí Vou dar uma Uma errada aqui Nossa senhora Só pro S2000 Vou fazer a proteção Do S2000 Dessa vez Aí um erra Todo mundo erra Aí não tem como Aí é melhor nem brincar Que eu já vi que esses caras aqui Correm demais Esses caras aqui São Deuses Opa Vamos no áudio de novo Vamos no áudio de novo Áudiozinho Sempre que dá Dá uma sumida, hein Ó Caramba Ó Ó como é que ele vai Ó como é que ele vai Zebra aqui, filhão Encaixa nessa zebra e vai Pé em Deus Lancer e Audi Quem tem o melhor motor Quem se dá melhor nas curvas Quem tem o melhor conjunto Nossa, agora errei a marcha Aí é foda Na retomada Olha o Lancer chegando Mas aí na final O Audi começa A tirar Distância de novo Mas aí vem a curva E o Lancer chega Na sua retomada de novo Tração nas quatro rodas E aí Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Jesus Deu pra ver que ali Nossa 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 Meu amigo A natureza Tá foda aí Tá te prejudicando Caramba 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 Toma assim aí Pra tu Ai caramba Esses caras do Audi Esse maluco do Audi Olha o Lancerzinho Classe B Top dos top Que filho Nossa Por que que tá acontecendo Isso Será que eu tô puxando Freedman Os caras é foda Os caras é foda Mano Critica Critica aí Meu Deus Faz isso não O menino fica até triste Cuidado Olha o Audi Olha o Audi Olha o Audi Aqui Tá maluco Fazendo a frente dele Aqui não pode ir fundo Do jeito que ele tava Indo não Mano O carro dele Não aguenta O caro dele Deixe agora Norber Black Cat Irmão do Funk Black Cat Bora Última volta Mano Pra finalizar Rapaziada Deixa eu Ah outra coisa Mano Só que eu vou fazer Outro vídeo E aí Eu tenho uma pergunta Muito importante Pra galera Que manja de carro E de customização De carro Na vida real Tá Então Não perca o próximo vídeo Que eu vou fazer Acho que de Forza Horizon 3 É que hoje eu vou Ter que dar uma saída Arrumar umas coisas E tal Pra viagem Mas já adiantando Vocês que assistem Meus vídeos de Forza Eu vou Tá me mudando Tá Eu vou Estar me mudando De país Eu vou Passar uma temporada Em Portugal Então Então Eu tô pra ver Uns carrinhos Pra comprar lá Que legal Eu estou em 8 Mas ainda Estou tentando Estar um bom Clean lap Para a próxima Ressa Mas eu estou Tocando A salvação Que pode Fazer alguns problemas Com isso E aí no próximo vídeo A gente troca ideias Sob isso Que esse maluco Não vai deixar eu falar Não Tá falando alto Pra caralho Beleza mano Fez teu show aí Bora Manos Muito obrigado A todos que assistiram O vídeo Até aqui Vou ficando por aqui É nóis Mano Muito top Lancerzinho Classe B Deixa eu dando like Fortalece Tamo junto Valeu Falou É nóis Tchau